Líder carismático, Caidala Sanana Guzmão, realiza-lhe a promessa que o dia-hari Monumento 4 de setembro de 1999 para os martírios na Incia e na aldeia Aung Sukubecora, posto administrativo Cristo Rei, município Dili. Sábado, semana-não, Líder carismático, Caidala Sanana Guzmão, inaugura Monumento 4 de setembro de 1999, Nebenia Rassi Promete, para a comunidade aldeia Aung Sukubecora, posto administrativo Cristo Rei, município Dili. Benjira lidera a comemoração aniversário valentil Badala Hatnulu Resignen e a aldeia Aung Llorunruanulu Fulan Agusto Tinan Riruaruanulu Resignida. Inaugura Monumento Nehe também são os padres Domingos Mauberre, assistimos os famílias martiriziras na comunidade Aung. Líder carismático, Caidala Sanana Guzmão, Ihenia Discurso Hateten, Herói da Libertação Timor Nyang, Macapovu. La Ihe, Herói da Libertação Timor Nyang, Núder é Maida, Núder é Indivíduo. La Ihe, Herói da Libertação Timor Nyang, Macapovu. Povo Inteiros, conseguem liberta. Povo Latteiros, Paradeiro, Zé laduniano. Povo Macnúlio, Enquilo to aqui e te bebes nada, Naracida? Prego. Naracida? Prego. Prego. Peco, inimigo, océre. Obrigado. O Raquere conaba acontecimento será o de Ratuta em baseiração fom. Meio de R Korea em que Deus de R Bronx, A maioria dos anos, Ago negar que Deus de R **O legal mas não mais nunca 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 nuncaび blckemos오. Pai Excuse dan Abaga? Alguém hollow ele팅ou que dessert tem lutopia? Atau Kita Phol o menagem, vai sim pra sim Eh six Monumento não é um monumento simbolo, que foi homenagem dos heróis irã e do sacrifício durante a luta com o racismo. Reportagem Adasa Vieira, Zermandina Xavier, Televisão Timor Post.